Ó, pra vocês darem like, vocês tem que dar like, porque eu fiz uma puta tabela desgraçada pra vocês aqui, que eu vou mostrar no final, então dá like por causa dessa tabela. Deu um trampo desgraçado. Falta uma semana pra acabar a temporada regular. Dia 11 do 4 é o último dia da temporada regular. Já estamos entrando nos playoffs, aquele momento gostoso, aquele momento delicioso, aquele momento maravilhoso. Mas, você tem que assistir NBA hoje até o dia 11, porque vai valer muito a pena. Eu vou explicar no final, tá? Vou começar falando NCAA. Saiu campeão, Carol. Vila Nova, que vem liderando nas últimas 4 temporadas da NCAA, foi o campeão dessa temporada em cima do Michigan. Deu um passeio em Michigan, deu um passeio. Eles começaram o jogo, ainda tava meio pau a pau, todo mundo esperou que o alemão ia destruir. Ele jogou bem, mas não teve jeito. O time tava muito superior, muito. Então, eles destruíram e tem um nome importantíssimo nesse jogo. Ah, esse eu quero que a Carol fale o nome dele. Dante de Vichelso. Dante de Vichelso. Esse cara jogou muito. Ele saiu do banco, destruiu, terminou a partida com 31 pontos, foi eleito MVP da decisão e ele bateu um recorde, Carol. Ele estabeleceu a melhor marca de um reserva da história de uma final da NCAA. Recordes americanos, como sempre. É, isso é legal, vai. Não é tão bom assim. E ele se tornou apenas o segundo jogador a alcançar 30 pontos e 5 bolas de 3 na decisão. O último que tinha feito isso foi Glenn Rice, que foi em 1989. Além disso, nós temos os destaques. Nós temos o Mikel Brits, que também joga muito. E ele pode ser o número 1 do draft dessa temporada. Mas o draft a gente vai falar mais pra frente. Ainda não é o momento. Depende de como os times vão estar e o que eles precisam. Nós temos que falar também de Wagner, o alemão. Wagner não. Esse alemão joga muito. Tem muito pra dar ainda nessa NBA, viu? Então, grava esses dois nomes, por favor. E grava também o David Chanson. Bonito, gostei de falar o nome dele. David Chanson. Ele jogou muito mesmo. Ali no segundo tempo, quando faltavam uns 5, 6 minutos, o Michigan tava começando a mostrar uma reação, diminuiu pra 12 pontos. Eu falei assim, agora vai dar. Aí ele foi lá, meteu, acho que ele fez 9 pontos seguidos. Sim, seguidos. Mandou 2 de 3, acabou com o jogo. Ali o jogo morreu. Parabéns, Vila Nova jogaram muito, mereceram. O Michigan não conseguiu nem ter reação nessa partida. Cara, eu tenho muitas notícias hoje, então eu vou fazer um rapidinhas da NBA. Por quê? Segunda-feira nós tivemos só a NCAA, não teve NBA e nós tivemos NBA somente ontem. Então eu vou fazer um passadão rapidinho, coisa rápida de cada jogo que aconteceu. Quais são por Golden State e Oklahoma. O Westbrook jogou muito, fez 44 pontos. Mas quem tem Kevinho, se acredita, Durant e tem Klay Thompson que retornou também, não teve jeito. Foi eles que mantiveram a consistência, ganharam a partida. O Oklahoma continua ali, perigado em Oklahoma. E Golden State está em segundo, garantido, não sai dali, não vai pra baixo, não vai pra cima, não vai pra nenhum lugar, fica ali. Denver Nuggets, Indiana. E o kit foi o McNugget da partida, ele fez 30 pontos. Nuggets continuou na briga. O Indiana já está classificado. O Tajez e Lakers. Rick Rubio limitou. 31 pontos, 8 assistências, 10 rebotes. O Zona Neve Mitchell fez 26 pontos. O Tajez está na quinta posição. Mas, está na briga também, em qualquer momento pode sair dessa zona. Clippers e Spurs. O Clippers virou no finalzinho. E eu digo mais, em jogo que vale a vida, sabia que tem jogo que vale a vida e vale Coca-Cola 2 litros, né? Nesse jogo que vale a vida e Coca-Cola 2 litros, Tobias Harris e Lou Williams queriam ganhar. Eles jogaram muito e fizeram o Clippers ganhar. O Spurs tentou recuperar no finalzinho, mas eu tenho chance. Spurs, com essas derrotinhas, era jogo que valia muito, Carol. Esse aí, se eu te comentar, é um jogo que vale muito. Porque é confronto direto. O Spurs podia mandar o Clippers já embora. E o Clippers podia falar assim, Spurs, não, eu estou na briga, agora eu sou mais perto de você. E foi o que aconteceu. Raptors e Cleveland. Um jogo que era pro Raptors consagrar ali, já em primeiro, já mandar tudo pra fora, não deu nada. Lebron James, 27 pontos, 10 rebotes, 6 assistências. Ele parou a duplinha, caiu o Larry e o Demar de Rose e ganharam esta partida. Jogou muito, Lebron. Phoenix Suns e Kings. Em jogo que ninguém quer saber de porra nenhuma, porque esses dois não tem nada. Eu só quis comentar esse jogo, porque o Phoenix estava a 15 derrotas consecutivas. E agora, graças a Deus, os jogadores do Phoenix Suns podem comemorar alguma coisa que não vale pra porra nenhuma e depois de um mês eles tiveram uma vitória. Acabou essa pediça. Vamos falar de uma notícia chata, então. Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, ele não joga desde o dia 13 de janeiro. Ele voltou em dezembro por causa da lesão. Jogou um pouquinho, voltou a sentir. Ele jogou ao todo nove partidas essa temporada. E sabe pra onde ele foi agora, Carol? Ele foi pra Nova York, tratada a lesão do quadríceps dele. Jornalistas falaram que é a segunda vez que ele vai pra Nova York pra ele ouvir uma segunda opinião, sem ser a opinião da comissão médica do Spurs. Tá complicado, hein? Dizem que não volta. Eu acho que não volta mais. Se já agora vai começar os playoffs, sei lá. Tá muito estranha essa história. Não, não volta agora. Não, não volta. Aliás, desculpa. Não volta mais essa temporada. Fico chateado. Compensação, Gordon Hayward. Gordon Hayward postou no Instagram dele, postou no Twitter. Sabe o que ele tava fazendo? Aqui, dando a primeira tratadinha dele depois da lesão. Isso aí? Aqui, ó. Brad Stevens falou que, ah, não, ele não vai voltar. Ele tá treinando, mas ele não volta essa temporada. Ah, todo mundo sabe que isso aí é uma mentirinha. Pode ser que ele ainda volte nesses playoffs. Pode ser que ele apareça numa semifinal de conferência. Esperamos por isso, porque vai ser muito melhor um Boston Celtics com o Gordon Hayward do que sem o Gordon Hayward. Porque vai ficar muito mais competitivo, vai ter um jogão e todo mundo quer ver isso. Tá uma draga o Boston Celtics. Vamos torcer pra todo mundo voltar. Volta Kyrie Irving, volta Gordon Hayward. Volta todo mundo, porque tá embaçado lá. Vamos falar da capa? Thumb, momento Thumb. Nosso menino, né? Ei, Embidão e Rihanna, hein, moleque? Embidão, ele não dorme no ponto, não. Vou te falar, Carol. Em 2014, quando ninguém sabia quem era Embidão, ele tomou coragem no Twitter dele e mandou lá um tweetzinho pra Rihanna. Rihanna, e aí? Vamos nos encontrar aqui pra jantar em tal lugar e tal? Dizem que a Rihanna respondeu falando que Olha, quando você for um All-Star, você me chama de novo. O que aconteceu essa temporada? Menininho virou All-Star, né? E ninguém esquece disso, né? Você acha que isso aí tá o quê? Todo grande guerreiro, todo grande guerreiro. Você, que foi um grande guerreiro, você que já ficou na friendzone, você que já tomou aquela patada, que fala assim, Ah, o dia que você for um pouquinho melhorzinho, você volta aqui. Aí você fala assim, puta, aí você fica chateado, aquilo fica no seu coração. Mas aí você vai lutar pra ser melhor que isso. Quando você luta, você fala assim, Ah, eu estou aqui de volta. Olá, Brasil. Estou aqui. Perguntaram pra ele no All-Star Game. E aí, vai convidar a Rihanna de novo? Falei, ó, são águas passadas, não vou mais trocar ideia com ela. Aí ele sentiu um fodão, né? Que aí ele falou assim, ó, não vou mais trocar ideia com ela não, tá ligado? Quando eu queria, ela não quis. Agora que o All-Star, ela me quer? Não vou trocar ideia com ela. Mas como a gente é trouxa. E é a Rihanna, e você não pode querer descartar a Rihanna. Ele mandou um tweet, semana passada. E é a Rihanna, tá solteira ou não? Esse cara é um mito, Carol. Sigam as redes sociais do Embidão, por favor. O Embidão é demais. Siga o Instagram dele, siga o Twitter, porque vale muito a pena. Ele é o cara falastro, ele gosta de causar, ele gosta de fazer a zoeira. Isso que é da hora. Então acompanha o Embidão. Embidão mitou, até o momento não obtivemos a resposta da Rihanna. Será que ele conseguiu um zap zap? Vamos dar um pouquinho de esporte, Carol. Vou falar de Cristiano Ronaldo. Você viu, Carol? Eu vi. Carol, caralho. O que aconteceu com o Buffon? Ah, não foi culpa do Buffon. Não, irmão, mas estava esquisito. Não foi culpa do Buffon. Não tem como. Champions League, Real Madrid contra Juventus, quartas de final. Primeiro jogo na casa do Juventus. Cristiano Ronaldo foi lá, pá, 1x0. Beleza, logo no início do jogo. O segundo gol dele não foi um gol qualquer. Não foi uma... Ah, foi gol de bicicleta. Mas não foi uma bicicleta qualquer. Foi uma bicicleta de aproximadamente 2,10m. Mano, tenta esticar a sua perna a 2,10m do chão. Batendo numa bola e mandando lá no cantinho do gol. Cristiano Ronaldo é um mito. O Buffon ainda falou no final. O jogo terminou 3x0. O Marcelão representou os Brazucas, fez o gol dele. E o Buffon falou assim, eu queria ser campeão da Champions, mas o melhor do mundo não deixa eu ser. É pronto. O Buffon foi honesto. O Buffon não merecia... Não merecia. Não merecia isso. Pela história do Buffon, ele não merecia. Eu fiquei chateada com o Buffon. Eu fico chateado também. Eu fico feliz e fico chateado. Na hora que eu vi o lance, eu falei, caralho, que goloso. Quando depois eu falei, puta, meu Buffon, o Buffon não merece por toda a história dele. Ele nem se mexe, ele sabe. Não, não tem nem reação. A bicicleta não tem nem pra onde você saber onde a bola vai. Bicicleta não é que nem um chute que você imagina pra onde a bola pode ir. Poderia discordar de você, mas tudo bem. Por quê? Ah, porque eu acho que dá pra você... Não, mas a bola foi no cantinho. Mas eu acho que foi muito rápido. Foi, foi um lance muito rápido. Mas além disso, isso não é a questão. A questão desse gol bonito pode ser eleito até o gol do ano, o Puskas. A questão é que uma lenda reconhece a outra lenda. Lebron James pegou o Instagram dele. A foto é maravilhosa da bicicleta. A foto é maravilhosa, você vê o pé dele aqui e o jogador tá aqui, pulando. Aí ele postou e ele postou a seguinte frase. Você não está se divertindo, Cristiana. Isso nem é justo, desagradável. Sabe o que eu fico me perguntando todos os dias, Carol? Se existe um WhatsApp, um grupo de WhatsApp escrito assim, lendas atuais. E aí tem lá dentro, Cristiano Ronaldo, Lebron James, Messi, quem mais pode estar lá? Vamos falando dos maiores. Nadal, Tom Brady tá lá. Só os fodões. Neymar dá todo mundo lá e todo mundo fica trocando ideia ali naquele grupinho. E existe o grupo das lendas aposentadas. Você precisa ser fodão pra você entrar lá. Aí lá tem Pelé, tem Michael Jordan, tem... Quem mais tem lá? Tiger Woods. Não, os caras fodão que... Se um dia você quer... Peyton Manning, tá todo mundo lá. Maradona tá lá? Maradona com certeza tá lá. E aí tipo, quando você se aposenta... Ronaldo? Não, eu não preciso nem explicar quem é lendas aposentadas, vocês... Cada um tem a sua, pensa aí, é os maiores. Eu nem cogitei nomes aqui. E aí você fica imaginando, tipo, o Cristiano vai se aposentar. Ele se aposenta, ele manda uma mensagem pro... Ele manda pro Eusébio, que é o Eusébio mais próximo dele, lenda de Portugal. Ele fala, ah, Cristiano, tô me aposentando aqui. Posso entrar no grupinho de vocês? Aí alguém deve ser, quem será que é o administrador do grupo? Eu acho que é o Ronaldo. É o Ronaldo. É porque o Ronaldo mexe mais com tecnologia, é o Ronaldo que é o... Isso. E quem é um dos lendas atuais? É o Neymar, né? É o Neymar. O Neymar que é o cara do Instagram e tudo mais, é o cara da zoeira, ele que cuida de tudo. Porra, queria, quero entrar nesse grupo. Você vai. Você vai sim, Bruno. Facinho, né? Bom, vamos mudar de assunto, que eu fiquei até chateado. Vamos continuar falando do Lebron, porque o Lebron aqui é muito citado. Em outro post do Lebron, ele comentou sobre o filho dele. O filho dele deu um cross no moleque, deixou o moleque cair no chão. E aí tem a foto certinha do moleque cair no chão, e o Lebron postou. Brownie, pega leve. Nós praticamos o espírito esportivo aqui em casa, mas ele colou em você, na sua saída para o ataque com muita sede, então você teve que fazer o que fez. Lebron é zoeira, né? Eu postaria, se eu fosse o pai do moleque no chão, eu postaria e falaria, filho, fico muito feliz por este momento. Você apareceu no Instagram do Lebron. Tem uns que aparecem de um jeito, tem uns que aparecem de outro. O importante é você aparecer. E para fechar o assunto, o Lebron, Lebron em Portland agora, Carol. Aê, Brasil! Temos Lebron em Portland, os torcedores de Portland fizeram um outdoor com a seguinte frase. Lebron, Demi precisa de uma terceira opção. Eles são maravilhosos, acho que eles foram os melhores. Foi os que imitaram, porque temos Damian Lillard, temos CJ McCollum, terceira opção vamos deixar o Lebron James aqui no time. Foi demais. Bom, isso aí é só para fazer a piada de sempre. Vamos lá de playoffs! Ó, montei uma tabelinha para vocês bonitinha do que vai acontecer. Por quê? Nós temos jogos hoje até quarta que vem. Montei só com o que importa, tá? Ah, mas vai ter Toronto e Boston valendo a liderança. Ah, tudo bem, assiste esse jogo. Mas o que vai estar pegando fogo, que realmente vale ouro, é isso aqui. Por quê? Nós temos o melhor que Lonzo, que é o time de Donovan Mitchell, o Tajess. Nós temos o time do Popovic, que você sabe que é. Nós temos o Carmelindo. Nós temos o time Berbús. Nós temos o time do Toninho Davis. Temos os McNuggets. E temos os sem título. Desculpa, DPC. Olha só isso aqui. 45, 33, 45, 45, 44, 43, 43, 42. Do décimo até o quarto, nós temos três jogos de diferença. Sem contar, eles têm dois jogos a menos que o Carmelindo. O time Berbús tem um jogo a menos que o Carmelindo. O time do Toninho tem dois jogos a menos. Aqui, ó. Dois jogos a menos e aqui um jogo a menos. Não, aqui tá empatado. Então tá tudo embolado. Tá tudo embolado. E aí o que eu preparei aqui? Eu preparei uma tabela que eu vou atualizar ela toda rodada. Hoje, paga o League Pass. Não se importa. Paga o League Pass. Memphis e New Orleans Pelicans. Beleza? Provavelmente vai dar Pelicans. Spurs e Lakers. Provavelmente vai dar Spurs. Mas aí começa a ficar bom o negócio. Por quê? Clippers e Utah Jazz. Aqui, ó. Sem título. Contra melhor que Lonzo. Beleza? Então a diferença aqui, ó. Três. Se ganhar, já vira dois a diferença. Minnesota e Denver. Nós temos Timber Bulls contra McNuggets. Olha o quanto esse jogo é importante. 44, 43, 34 e 35. Se o Denver ganha do Minnesota, eles ficam empatados. Ou seja, tá tudo embolado. Pode ser, eu não vou citar os outros jogos, mas tem jogo importante pra caramba. Por exemplo, Denver e Clippers. Pelicans e Clippers. A gente tem... Aí aqui é que é da hora. Quarta-feira que vem, é que a gente só vai saber depois de todas as partidas. Mas provavelmente vai ter muita coisa que vai ser decidida aqui. Porque nós temos Denver e Minnesota, que é confronto direto. Spurs e Pelicans, que é confronto direto. E Utah Jazz e Portland, que é do mesmo grupo. Então provavelmente eles vão estar brigando posição. Então isso aqui vai ser muito legal. Acompanhem esses times. Essa recomendação que eu dou pra vocês. Acompanhem esses times. Eu vou atualizar isso. Sexta-feira eu volto com isso aqui atualizado. Assistam. Provavelmente isso aqui vai dar uma mexida bonitinha, tá? Até sexta-feira. É isso. Um beijo no coração de vocês. Carol, vocês têm algum comunicado? Se inscrevam no canal, deem seu like, façam o que eu quero fazer. É, sério. Na moral, vamos seguir as redes sociais, tá? Vocês estão vacilando demais, né? Vamos seguir as redes sociais do Gustavinho, da Gabi, do Chua, minha. Da Carol, sigam as redes sociais da Carol. A Carol é demais. Vocês têm que seguir. Mas quando eu faço... Mas vocês têm que seguir a Carol. Porque quando a Carol faz, a Carol é polêmica. Eu tô ligando, vocês gostam de ver o circo pegar fogo. Então acompanhem a Carol, tá bom? Se vocês querem ver idiotices, vocês me acompanhem. Se vocês quiserem ver Fofuras, vocês sigam a Gabi. Se vocês quiserem ver Jogos do Corinthians, vocês acompanham a Gustavinho. Se vocês quiserem ver polêmica, Carol. Só isso que eu falo pra vocês. Se vocês quiserem ver basquete, acompanha todo mundo, eu e o Chua, óbvio. Beleza? É isso. Se inscreva se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Acompanhe. Se você é novo, acompanhe isso que eu acabei de falar. Acompanhe esses times, beleza? Se você não sabe quais times eu tô falando, porque você é novo, acompanha do quarto ao décimo. É isso. Quarto ao décimo da Conferência Oeste. Beleza? Um beijo!